5, 4, 3, 2, 1, vai o Rio de Janeiro! Encontrei muitas condições de crescer com o tanto que estou feliz! Oxe! E eu? Estou feliz demais e agradecido a nossa campanha por ter ouvido e nosso amor! Vamos separar e pode separar! É, vamos terminar alguns... coisas mais maravilhosas! Tem a ver em acontecer também? Tem? Se quiser, vai agora! Eu? Eu? Eu sou tão daimente! Deixei derramar a pinta na matriz de minha vida! E a dor? A dor passou! E 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 eu? Sistete! Vinyo! Esses sonhos que estão Annu, Lana, Você vai ter noção... O que essa dia para levar na matriz dos outrosigos! E desculpe! Podiam trabalhar nesse processo também! Mas o cara é o Venci do! O que você quer ter que ir Brian? O que você quer ter? Olha esse! Oxe! Cadê? Cadê! Apoixando! Isso não faz nada! O meu menino! Seu menino isso! Oxe! Que fantasma! Ah! Onde as filhas conseguem transformar em mãos de minha bênção. Se disser que ele me envolva, terá que saber ser sete desafios. Eis o orador. Coragem? Eu tenho coragem, amor! Me diga como se quiserem adornar. Cumpri-me, graças! Preparo o seu coração! Eu me paro, meu bem! E da vida, meu bem! O que você vai fazer? Faz oρο, meu bem! Fasta o fundo! Cuidado só! Amém. 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 Amém, amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Eu vou te dar a sua casa, eu vou te dar a sua casa, eu vou te dar a sua casa. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O Lick, tu conseguiu todo o Lick, porque eu só consegui, você assiste-lo? Oh, mochita, fica bem, se você tem cinco dias, tá boa, uma vez, opa Não vai ficar toda, mas o que já é essa? O Lick, tu conseguiu todo o Lick, que você tem cinco dias, tá boa, uma vez, ó O Lick, tu conseguiu todo o Lick, tu conseguiu todo o Lick, que você tem cinco dias, tá boa, uma vez, ó O Lick, tu conseguiu todo o Lick, tu conseguiu todo o Lick, que você tem cinco dias, tá boa, uma vez, ó O Lick, tu conseguiu todo o Lick, que você tem cinco dias, tá boa, uma vez, ó O Lick, tu conseguiu todo o Lick, que você tem cinco dias, tá boa, uma vez, ó O Lick, tu conseguiu todo o Lick, que você tem cinco dias, tá boa, uma vez, ó O Lick, tu conseguiu todo o Lick, que você tem cinco dias, tá boa, uma vez, ó O Lick, tu conseguiu todo o Lick, que você tem cinco dias, tá boa, uma vez, ó O Lick, tu conseguiu todo o Lick, que você tem cinco dias, tá boa, uma vez, ó E aí ou Lick, o Lick Boca! Boca! Meu amigo! Não está mais sem direção! Chega! 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 Precisa tentar! Onde já está? Meu amor, meu amor! Não está mais sem direção! Preciso ir dormir! Mas agora não tem nada! Sei que vou falar meu amor! Mas não sei! Como esta noite me fica! E só um amor me fica! E só pensando em você! Onde está meu amor? Será que nem nunca sound? Nos deixou fazer! Será que quando vai passar meu amor! Vai ser o meu amor! Será que poder me mudar com mim? Amém. Chega o meu senhor. Chega o meu senhor. Cadê as formas? Queria que eu tenha saqueado. Amém. Que graça. Ele... Ele é um diabo. Ele é um diabo. Eu não fiz. Quer dizer, fiz só uma vez. Eu não ia entender. Mas a fita dela tem que estar lá atrás dele. Agora tá aí. Ó canteiro. Me escuta, seu doido. Cadê o doido? Seu doido foi danado na madeira da cerejeira. Acho tão romântico esse nome. Cerejeira. E continuou gravado em uma mesa seca. Mas... Pra vocês terem de volta. Terá que passar pela última prova. Tchau. 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 Amém. 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 O meu amigo pior, o senhor que falou pra mim é tão estranho que isso, que a gente viria um de terra e um lugar, mas parece que mesmo não tá de cima. Ata o tempo da noite. O vaidade de ser o sonho de alma e a alma. Uma senhora da rua que ainda tem tempo. Mas, deu tudo errado. Meus padres da história, vai em você. Ela acabou de ser na zona enquanto eu tava no jantar. Tá bem, meu senhor, que eu não estou aqui. E onde está a terra? Precisa cuidar. Está desfalecida e não consegue acordar. Eu não sei trazer o problema. Desfalecida? Manda! Múcio! Múcio! Faz alguma coisa! Que isso criou tudo isso aqui? É artista! Ele na matéria, a estátua, o roxo, a esse papel. O Brasil, o Brasil não era, e ficamos aqui. Traz e volta, agora. Não sei se posso. Acho que posso? Foda! 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 Minha becisa! Minha becisa! Amém. 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 Recebamos um filho com todos os homens da negociação. Todos Somontismo, daária contra equinha. Todos os seres, as famílias, as erfiskeras. Néstimo dia, ensinLiro. Música Amém. Vai o decisão! Piásco Pires, dormida! Comprindo a fantasia com a presença em bicicleta. É o pescado da Pires que me deixou em corpo. Apolo do SESC. Amém.